Olá, saborosos e saborosas, tudo bem com vocês? Gente, devido o grande sucesso que foi as nossas misturas de cores no chantilly, qualquer cobertura de bolo, né, que vocês podem colocar essa misturinha, eu vim com outro vídeo com novas cores, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai fazer cor lilás, que é azul com vermelho, tá, gente? Aqui eu vou começar com duas gotinhas de azul e uma gotinha de vermelho. Aí, gente, a gente vai colocando de acordo que você queira, que vai pedindo o nosso chantilly. Não ficou um lilás que a gente quer, a gente vai colocando as outras cores, tá? Então, com essas gotas que eu coloquei, ficou um cinza. Aí, o que eu tenho que fazer? Tenho que abrir essa cor escura. Então, eu vou colocar mais uma gotinha de vermelho. Não deu uma gotinha de vermelho? Coloco mais uma gotinha de vermelho e assim vai. Ó, gente, já tá virando o nosso lilás, olha. Isso que eu falo com vocês, que é de acordo com o tom que vocês querem, ó. Quer um pouquinho mais escuro? Joga um pouquinho mais de azul. Quer um pouquinho mais claro? Coloca mais vermelho, olha. Mas eu achei que ficou lindo, né, Cintia? Lindo. Assim já ficou ótimo pra mim, achei linda essa cor. Esse lilás, assim, bem... Bem bonito, olha. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o rosa e gold, tá? Como eu falei pra vocês, eu anotei o laranja. Eu vou colocar aqui, ó, o branco, que é o próprio chantilly. O laranja, que eu fiz, acabei de fazer. Ó, algumas gotinhas de vermelho. No caso, eu vou colocar duas aqui pra gente começar. Se precisar, a gente coloca mais. E... Uma gotinha de marrom. E a gente vai ver como que ficou, né? Aqui é só misturar. Lembrando que a gente tá fazendo um rose gold, tá? Essa cor que a gente gosta muito de usar nos bolos de senhoras, né, Cintia? De mocinhas, enfim. Olha, gente. De primeira já virou. Muito facinho. Essa cor aqui, aí, gente, pode passar no bolo, sabe? Pode botar o brilho por cima, né, Cintia? Fica top da galáxia, não, é verdade? Fica lindo. Olha, gente, como que fica lindo. Dificilmente a gente acha pra comprar essas cores. Dificilmente. A gente acha, sim. Mas não é igual a gente fazer em casa. No tonzinho que a gente quer. Que é mais escuro, a gente faz, que é mais claro. E ele, como ele vai mais do que uma cor, no caso, aí você pode estar jogando por vermelho, por amarelo, enfim. A gente vai jogando o pacote que a gente quer que destaca mais, né, Cintia? Isso. Pessoal, agora eu vou fazer o salmão pra vocês, tá? Eu vou pingar uma gotinha do vermelho. Vocês vão fazendo aí que vai... Vocês vão conseguir, tá, gente? É, olha. A gente vai começando de pouco, né? Poucas gotinhas. Aqui, no caso, o que tem que predominar mais é o amarelo, né? O vermelho só vai vir pra dar um escuro aí no chantilly de vocês. Aqui, como eu fiz essa cor que é laranja, como eu não tenho a cor laranja aqui, eu vou colocar um pouquinho dessa chantilly já atingida da cor laranja que eu acabei de fazer com vocês. Aí eu vou misturar aqui, ó. Se você tiver o laranja, vocês colocam o laranja, né? Se não, vocês podem fazer e colocar que dá certo também. Aqui deu essa cor com essas gotinhas que eu coloquei. Vou colocar mais duas gotinhas aqui do vermelho. E a gente vai fazendo de acordo com o que você gosta aí, com a cor do seu bolo, com o que você quer, tá? Então, pessoal, essas eram as cores que eu queria mostrar pra vocês. Essas cores maravilhosas que a gente pode estar criando aí em casa, né, gente? Imagine só. E espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, já vão compartilhando esse vídeo com seus amigos, né? Vão dando aquele like e se inscrevam aí no canal, vocês novos aí que estão chegando. Um abraço carinhoso pra vocês. E aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo saboroso no coração de cada um de vocês.